Olá, 2016 não foi um ano fácil para nós, da área de comunicação, e acredito que para a grande maioria dos brasileiros. Esse ano nós tivemos um ano atípico da maioria, a crise afetou todo mundo. Diferente de alguns anos atrás, que a crise era isolada, quando você tinha em uma área específica, na outra compensava, que o negócio estava bom, então dava um equilíbrio. Isso me fez lembrar um cliente que há muitos anos atrás me falou sobre uma crise na área que ele atua. Eu comentei com ele, me perguntei se estava difícil, ele me disse, Romeu, isso é necessário. De tempos em tempos, precisa-se passar uma peneira e só os fortes sobreviverão, e eu me preparei para isso. Esse aprendizado eu carreguei comigo durante todos esses anos, e esse ano a gente colocou em prática também. Ano difícil, ano que não dava para ficar com os braços cruzados, nós tivemos que repensar o nosso negócio, e criamos um novo reposicionamento da agência, onde disse envolvimento além da comunicação. A gente mergulha mais fundo, de verdade, no cliente, e com isso nós conseguimos trazer mais resultado para ele. Com certeza, pensando dessa maneira, a gente vai fazer um 2017 melhor do que foi 2016, e consequentemente 2018, 2019. Quero aproveitar para desejar um abençoado Natal para todas as suas famílias, e que 2017 seja um ano de muita paz, muito trabalho sim, mas paz e um Brasil mais honesto. Obrigado.